Bom dia, vocês viram a Ana Maria falando, é com muita tristeza que a gente começa o bem-estar de hoje porque morreu essa madrugada o doutor Alfredo Halper, consultor do nosso programa, esteve com a gente desde o primeiro programa, ele era médico, endocrinologista e há mais de um ano lutava contra um câncer de pâncreas. Doutor Alfredo foi, acima de tudo, um grande cientista, um grande comunicador e o programa que a gente vai fazer hoje é mais do que uma homenagem ao doutor Alfredo. É uma homenagem para todas as pessoas que, assim como a gente, aprenderam muito com as dicas dele, não só no nosso programa, mas com tantos livros que ele escreveu, com todas as colunas que ele escreveu, com todas as entrevistas que ele concedeu ao longo dessa vida de 74 anos. Você vai relembrar hoje com a gente os principais ensinamentos do doutor Alfredo. Vamos começar então falando um pouquinho sobre ele que tinha tiradas de perder o fôlego, muito bom humor e muita, muita sabedoria. Dá vontade de comer já, né? Arroz, feijão. Coma arroz, feijão. Bebida alcoólica não é o fim do mundo. Tem até uns trabalhos que mostram que em pequena quantidade faz bem. Costela é uma carne bem gordurosa, né? Muito gordurosa. E gostosa. Não parece, mas essas são frases de um endocrinologista. Não só um médico que ajuda as pessoas a equilibrar o peso. Não, o doutor Alfredo também foi um pioneiro. Com o bem-estar, ele participou desde o primeiro programa. No dia 21 de fevereiro de 2011. A gente estava muito nervoso com a estreia. Pra caramba, nossa. Por que quando a gente fica assim nervoso, a gente treme, fica com a boca seca? Assim, mais ou menos, na estreia. Agora, né? Por exemplo. Agora, por exemplo. O quê? Um médico gente como a gente. Como comer muito sem sentir aquela culpa depois? Tem jeito? Ué, se você é um sujeito que não sente culpa, você já resolveu a tua situação. É normal não gostar de chocolate? Márcia, pernambucana do Recife. Absolutamente anormal. Chocolate amargo. É o melhor. Calma, doutor Ramos. Já está empolgado antes de começar. Quer saber duas faquias à noite e num domingo? Está muito bom. Esse mestre do bom senso era doutor pela USP, onde era professor livre docente da Faculdade de Medicina. Fez especializações em outros países e participava de associações de endocrinologia aqui e fora do Brasil. Ele escreveu 24 livros e conquistou gordinhos e obesos com uma filosofia que ficou muito famosa. Olha, eu não sou a favor de se ter regras absolutamente estabelecidas, sabe? Isto tem que ser, isso não tem que ser. Aliás, não sei se vocês sabem, eu, enfim, sou o criador e me orgulho muito de ser a dieta dos pontos, de ter criado, porque permite tudo. Mas, basicamente, se você quiser comer bem, pelo menos no dia a dia, de segunda a sexta-feira, esse é um prato ótimo. Na cruzada contra as gordurinhas, o doutor Alfredo sempre defendeu o prazer de comer. Dá pra comer bem, dá pra comer gostoso e dá pra ter saúde. Nada faz mal, Fernando. Comer é gostoso. Mas nunca com as mãos. Eu não tenho nenhuma dúvida que a comida que menos engorda é a que você come com garfo e faca. E a que mais engorda é a que você pega com a mão. Por exemplo, restaurantes, Mariana, eu tenho certeza que o que engorda mais no restaurante não é o prato em si, mas é o couvert, é o pão com manteiga, é aquelas coisinhas que vêm. E se o cálculo de calorias não deu certo? Não, não teve nenhum problema nisso, não. Oito, meia, nove. Não tem nada aí, não. Ah, ele zerou. Não tem nada. Oito, meia, nove. Olha que beleza. Zero calorias, que beleza. É a mágica do doutor Alfredo. Come, come, come e não gasta nada. Meus pacientes é assim, come, come e mais. Doutor, sempre sobrava pra gente, né, Fê? Sempre, sempre. Aliás, o Fernando tá ficando um médico excelente. Já tô temendo a concorrência. Você sabe que chocolate libera serotonina também, que a Mariana adora. E a serotonina é uma coisa boa pra TPM também. Então você vê que chocolate serve até pra TPM. Que ótimo. Eu vou querer comprar a ação de alguma fábrica de chocolate. Depois a gente vai gravar uma aqui. É, o que que foi? Não, não, não. Eu acho que é um Fred Astaire, eu acho. E não é que ele mesmo decidiu exibir o talento de dançarina no bem-estar? Foi muito bom. Doutor Alfredo, fala baixinho assim. Eu tô bem envergonhada de fazer essa pergunta. É verdade que feijão com arroz ajuda a gente a fazer cocô? Ao vivo ele mandava mensagem pra todo mundo, né, Mari? Até pro diretor de TV. O Botini Z, ó, bem bonitinho. Querer emagrecer é o primeiro passo, é o mais importante? Sem dúvida nenhuma, mas não é o único. Existem outros. Se fosse só querer, não tinha gordinho no mundo. E diante de perguntas inesperadas, o que acontecia? Respostas muito espontâneas. O que que dá mais fome? O que que dá mais fome? Não comer. Demais, né? A gente fica dando risada aqui das tiradas do doutor Alfredo. E pra me acompanhar nesse programa, o Fernando já mandou mensagem, também tá acompanhando a gente pela televisão, tá de férias. Também tá muito sentido com a morte do doutor Alfredo. Tenho certeza que ele gostaria de estar aqui com a gente. Tá aqui do meu lado o doutor João Eduardo Salles, também endocrinologista. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Mari. Sentido, né? Triste com a história da perda do Alfredo. A endocrinologia perdeu muito hoje. A medicina perdeu muito e eu queria aqui deixar os meus sentimentos na família, em meu nome, em nome da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e da Associação Brasileira do Estudo da Obesidade, que foi uma entidade que o Alfredo criou pra trazer a obesidade pra dentro da ciência. O grande marco do Alfredo foi mostrar que a obesidade não é falta de caráter, que a obesidade é uma doença e que a gente precisa entender a cabeça do paciente obeso. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Vamos falar também com a nutricionista Cintia Antonasso. Bem-vinda, Cintia. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. É um prazer. Vamos falar um pouquinho, porque o doutor Alfredo falou nessa reportagem que a gente mostrou, nesse grande perfil que a gente fez, um pouquinho sobre a dieta dos pontos da qual ele se orgulhava muito de ter sido criador e com toda razão. Vamos explicar um pouco dessa dieta, porque essa dieta é uma dieta que permite que todo mundo coma um pouco de tudo. A gente até tem um comentário na internet falando sobre esse assunto. Olha só. O comentário é do Leandro. Muito triste. Aprendi com ele que podemos e devemos comer tudo o que gostamos, mas com moderação. Foi uma grande sacada do Alfredo ter feito a dieta dos pontos. Quer dizer, um ponto vale 3,6 calorias. E se você comete 300 e 320 pontos por dia, você está fazendo uma dieta com uma quantidade de caloria adequada. Que é mais ou menos 1.200 calorias. Quando você quer emagrecer, é um número bom. E aí isso permite que você faça as suas escolhas. Por exemplo, a gente está aqui com uma pizza de calabresa. Sabe quantos pontos essa pizza de calabresa tem? Um pedaço de pizza de calabresa tem 100 pontos. E aí você sabe, então, se você tem 320 pontos para gastar, que você gastou ali boa parte das suas fichas com esse pedaço de pizza de calabresa. Exatamente. Aí você tem aqui 100 fichas. Cada ficha equivale a 1 ponto. Exatamente. E desse lado de cá, você tem um lanche também. Você pode até fazer como uma refeição, nesse caso, um pão, um queijo branco. E aí você tem, você gasta metade das fichas, quase metade, vai. Porque nesse pãozinho aqui, você tem 55 pontos. E o que é importante disso? Ambos têm carboidrato, ambos têm proteína. Mas a saciedade que você vai ter e a quantidade de caloria que você vai ter vai ser menor comendo pão com queijo branco do que com pedaço de pizza. E você vai economizar em número de calorias. Essa é a grande sacada. Você poderia gerenciar, você gerencia melhor a sua dieta e de vez em quando você come alguma coisa que é um pouco mais calórica, sabendo que você vai gastar seus pão. Até porque, né, Cíntia, a gente sabe que se você proíbe algum alimento para um paciente, a chance dele sair fora da dieta e a dieta acabar no meio é muito grande, né? Com certeza. Basta excluir para ele ir atrás. E a grande questão que mudou a cabeça dos pacientes, doutor Alfredo, acho que foi justamente essa liberdade de conseguir enxergar que aquilo que é gostoso também é possível. Ele fala muito em sabor, que é praticamente uma... sabor e prazer são duas palavras que praticamente são proibidas quando se faz dieta. E ele mostrou que não é bem assim. Pode tudo com moderação. E o doutor Alfredo era contra as dietas malucas. Vamos ver o que ele falava sobre as dietas malucas. Tem uma dieta aí que foi muito famosa, chamada Dieta de Beverly Hills, que ela dizia o seguinte, você pode comer de tudo, desde que seja abacaxi. Por isso que eu peguei esse abacaxi aí. Quer dizer, dieta que você só come alguma coisa, pessoal, não funciona. O que você acha da dieta do abacaxi? Não funciona. O que você acha da dieta do... não funciona. A maioria dessas dietas esdrúxulas, elas funcionam? Não, funciona, hein, Mariana? Funciona porque o jeito perde peso rápido, mas ele volta a ganhar mais rápido ainda. Tudo de novo. Essa é uma dica bem básica, né, Cíntia? Evite a dieta da moda. O que vai embora rápido, pode voltar rápido demais também. E o perigo maior é que você perde massa muscular, você perde gordura, mas também vai massa muscular. Quando você ganha de volta, é só gordura. E você vê muito isso acontecer com os pacientes? E aí o paciente vai ficando cada vez mais difícil e mudando a configuração corporal. Por quê? Porque se submete a dietas drásticas e o corpo vai mudando e cada vez vai ficando mais difícil. Até porque a nossa resistência para fazer dieta maluca, né, vai perdendo, né? Porque o prazer, o sabor é um dos principais fatores de escolha da alimentação. E quando a gente perde isso tudo e se obriga a comer determinados alimentos, como ele falou, né? As dietas de determinados grupos, né? Só o abacati. Só a proteína. Exato. Isso é muito diferente da nossa cultura alimentar, do que a gente gosta, do que a gente está habituado, do que nossos pais têm em casa muitas vezes para oferecer. E pular a refeição? Será que pode pular a refeição? Olha o que o doutor Alfredo falava sobre isso. Tirar o jantar da dieta. Ajuda a emagrecer? Elisandra quer saber, doutor Alfredo. Tem um monte de gente que elimina o jantar. Você não deve tirar a refeição. Pelo contrário, você deve comer várias vezes ao dia. Não é saudável. Mesmo porque, vou repetir, porque isso eu já falei várias vezes, aqui não é só peso, aqui é saúde. Esse é um recado super importante, né, doutor João? É fundamental, né? O doutor Alfredo, ele tinha justamente essa visão da perda de peso com saúde. Porque as dietas monótonas, você só vai perder um peso e vai voltar logo a ter de novo. E outro erro que ele falava muito também, era o fato do paciente pular o café da manhã. Tão grave quanto pular o jantar. Quer dizer, não pule, coma as refeições. E uma outra dica, se você pulou o café da manhã, não vai descontar no almoço e no jantar. Que ele também falava muito disso. Mas que é bem difícil, né? Ele sempre falava, pulou o café da manhã, provavelmente você vai ter mais fome no almoço. Lógico, porque você vai comer mais mesmo. E você até se sente no direito de pular e de comer mais. Não pode. É comer as três refeições. Por isso, os nutricionistas se adaptam a isso e montam cardápios hoje adequados ao estilo de vida do paciente. Que é, junto com ele, construir algumas coisas que a gente pode levar. As lancheiras estão tão famosas hoje em dia, por quê? Justamente por isso. Vida corrida, muitas horas de trânsito. Então, leva, monta, tenha prazer, inclusive, em estruturar um lanchinho. Faz na noite anterior, prepara, deixa pronto, que se acordou atrasado, já tá. Você falou dos nutricionistas e a gente sempre soube aqui no Bem-Estar e sempre contou com o doutor Alfredo pra ter várias indicações de nutricionistas, porque ele era um grande valorizador da profissão de vocês. Ele foi um dos primeiros a incluir a nutricionista no consultório dele. Nunca receitou dieta, porque quem fazia isso no consultório dele eram nutricionistas. Eram pessoas que trabalham com isso. Ele sabia o papel de cada um, né? Com certeza. Nos eventos, inclusive, nos simpósios, nos congressos, ele sempre trouxe a voz do nutricionista. Hoje, os nutricionistas que trabalharam com ele têm uma expressão importante na mídia. Então, nós, nutricionistas e os órgãos, enfim, de nutrição, hoje estão sentidos, certamente, mas também estão sendo homenageados por toda a trajetória que ele construiu e que ele valorizou na profissão. Isso é muito importante, com certeza. Vocês viram que eu perguntei para o doutor Alfredo, no programa, né? O que dá mais fome? Ele falou, não comer. Bom, então, será que a gente pode ficar sem comer? Vamos ver o que ele falava. Por que que quando elas não comem, elas engordam mais? Porque depois elas vão comer muito mais. É claro que se a pessoa for um faquira e não comer nada, vai emagrecer. Mas o que acontece é que a pessoa que come pouco, tá? Ela come pouco. Aí ela fica um tempo sem comer. O organismo está louco para começar a ter mais energia. O que que ele faz? Vamos ver nosso Pac-Man. Lembra do Atari? Isso aqui é uma célula de gordura. A célula de gordura é uma célula que enche e desenche. Tá? Incha e desincha. E ela come gordura, a própria gordura. E aqui essa célula de gordura tá ávida. Você vê que ela sai correndo atrás de tudo que é gordura. A pessoa não comeu nada durante o dia e aí... E na hora que for comer, essa célula tá doida pra comer. Armazena. Armazena. E não só isso. Como ela ainda vai se multiplicar mais. Doutor João, a gente tava comentando sobre isso, né? Ficar sem comer, depois dar mais fome. Agora, ele sempre falava pra mim... A Mariana adora os hormônios. Isso tem a ver com os hormônios? Total, Mariana. Nós temos um hormônio no estômago que chama grelina. Quando a gente fica com o estômago vazio, ela fica mandando sinal de fome pro cérebro. E a gente vai buscar comida. Se a gente não come, o que que acontece? A grelina fica mais alta e fica mais alta. Quando a gente vai comer, a fome tá muito grande, né? E não só a fome tá grande, como o nosso metabolismo tá reduzido. Não comer reduz a taxa de metabolismo. Então, quando você for comer de novo, você vai comer mais e a célula vai guardar tudo novamente. Então, a dica é sempre essa. Coma fracionado pra que você mantenha a grelina quieta no lugar dela e ela não fique mandando sinal de fome pro cérebro. Vamos ver agora o que acontece no Brasil e no mundo com as informações do G1. É hora do G1 em um minuto. O nosso portal de notícias na internet. Olá, bom dia. A principal notícia de hoje é a prisão do senador do PT, Delcídio do Amaral, e do banqueiro André Esteves. Delcídio do Amaral é líder do governo no Senado e foi preso por tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele ofereceu 50 mil reais pro ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, não fechar acordo de delação premiada. O motivo da prisão de André Esteves não foi divulgado. Os advogados deles não falaram ainda sobre o caso. A gente continua acompanhando tudo sobre isso no G1. E a Agência Nacional de Energia Elétrica faz agora de manhã o leilão de 29 usinas hidrelétricas aqui do Brasil. Elas estão com os contratos de concessão vencidos ou perto de vencer. O governo federal espera arrecadar 17 bilhões de reais com esse leilão, dinheiro que pode ajudar a aliviar o rombo nas contas. No Rio de Janeiro, o vazamento de fotos e vídeos íntimos na internet é o crime virtual mais comum. Quem disse isso foi um delegado que cuida especificamente desses casos. De 2013 para 2014, o número desses casos cresceu 120% e, em mais de 80% das vezes, as vítimas foram mulheres. E, Mari, eu só queria dizer que fiquei também muito triste com a notícia da morte do doutor Alfredo. Conheci o doutor Alfredo aqui na Globo, sempre muito bem-humorado. E uma dica que eu lembro que ele me deu. Se você for comer um doce, não pode ser qualquer doce, tem que ser um doce que faça valer a pena as calorias que você vai ingerir. Vai fazer muita falta. Um doce bom, como ele gostava de dizer, né, Mari? É isso aí. Eu também nunca esqueço dessa frase dele. Tenho certeza que ele também teve bons momentos ao seu lado. É o que a Mari falou. O doutor Alfredo estava sempre de bom humor e, às vezes, era muito difícil a gente controlar as risadas com ele. Olha só. Cortar o carboidrato a partir das seis da tarde. Será que isso emagrece? Doutor Alfredo vai responder... Após. A doutora Ana estava contando a história de uma paciente dela que trouxe um escorpião na mala de viagem e que picou ela na fila da Polícia Federal. Você acredita nisso? Eu acredito que a doutora Ana está falando. Não, tudo bem. Aí, depois, o doutor Alfredo começou a defender o próprio escorpião. Cortar o escorpião. É essa que foi a questão de estar. Ele está numa praia lá na América Central e vem aqui para São Paulo na Polícia Federal. Uma das coisas que a gente mais gostava aqui no Bem-Estar era tomar café da manhã antes do programa começar com o doutor Alfredo. E foi justamente num café da manhã que o doutor João Eduardo Salles me contou o que ele achava do doutor Alfredo, dizendo que a importância dele, uma coisa que ele já falou hoje aqui no programa, é que ele trouxe a ciência para a obesidade e levou a obesidade para a ciência, porque ele achava, de fato, que a obesidade é uma doença. E essa era a luta dele, para todo mundo acreditar que a obesidade é uma doença e que precisa de tratamento multidisciplinar e com remédio, muitas vezes. Vamos ver. Já fiz várias dietas com remédios, mas o peso sempre volta e volta até mais. O que fazer? O que acontece? O indivíduo toma remédio, vamos dizer que o remédio serviu para ele, e para muitos servem mesmo, aí ele para de tomar o remédio, ele engorda de novo. É porque você não deveria parar de tomar remédio. Porque o remédio obesidade é doença, tá? E aí o remédio te ajuda a segurar. Se você para, você ganha peso de novo. Isso é super importante, né? Para quem precisa tomar remédio. Exatamente. O remédio, ele é uma maneira da pessoa conseguir mudar o hábito de vida. Ela leva um hábito de vida ruim, que está fazendo com que ela ganhe peso. O remédio facilita essa mudança de hábito. Então, quando que para? Quando a pessoa realmente conseguiu mudar o hábito. É igual cigarro. É, não tem jeito, entendeu? E é incrível, Mari, porque às vezes o paciente vai no consultório, ou vai num pronto-socorro e fala, toma remédio para diabetes, toma remédio para pressão, toma remédio para triglicérides. Tudo bem. Agora, olha que ele fala que toma remédio para obesidade, ele já passa serviço com falta de caráter. O doutor Alfredo tirou isso. O doutor Alfredo conseguiu mostrar que é importante o uso do medicamento. Tem comentário na nossa tela interativa. Vamos ver de quem é agora. Espera aí que está longe. Elaine, falar sobre dieta sempre foi doloroso, mas ele me ensinou de modo mais humorado como controlar meus impulsos e tornar minha alimentação saudável. Elaine, ele ensinou para a gente também a forma didática com que o doutor Alfredo falava de todos os assuntos, ajudou não só nós aqui do Bem-Estar, mas vários jornalistas que eu conheço que também entrevistaram o doutor Alfredo durante estados todos de carreira e que também foram formados de uma certa maneira por ele. Vamos ver o que ele falava sobre justamente esse comportamento compulsivo, compulsivo, de não conseguir se controlar diante da comida. Eu juro que ela é compulsiva. Andressa, você é compulsiva. Você tem um demônio interno, né? Eu chamo de estômago possuído, é bonito isso. Ai, que dramático. Que te faz comer muito mais do que você quer, muito mais. E você fica arrependida depois disso. Garanto que você se sente mal. Não é culpa tua, tá? Isso aqui é um distúrbio químico chamado compulsão alimentar e a preferência básica é por doces. Nós já falamos disso, é a deficiência da serotonina, lembra? Aquele hormônio que te deixa saciada. O hormônio do prazer também, né? O hormônio da saciedade. Hormônios e estômago compulsivo possuído. Ele adorava falar isso, né, Cíntia? É, acredito que a gente... É difícil controlar. Ele fala, quando ele fala que aquilo que come com a mão engorda mais, é porque realmente é um hábito, hábito automático. Então, pra você romper isso é muito mais difícil. Uma mesa assim, quem tem esse estômago possuído, quando viu, já acabou com tudo isso aqui, né? Eu acho que até eu e você, se estivesse um dia mais estressado... Numa TPM, por exemplo, né? É inato do ser humano ter ali a disposição, você acaba... Então, por isso, você precisa comer melhor uma refeição anterior, pra que se eu almoço no horário meio-dia, uma... Certamente, se isso aqui vier pra mim duas da tarde, três da tarde... Ok. Eu vou estar menos impulsiva. Mas se eu deixei de almoçar, com certeza tem um buraco no meu estômago, não é um demônio, mas um buraco, que vai precisar ser preenchido e isso vai, com certeza, me atrair muito mais. E a dica aqui é, não coma com a mão, se você quer se controlar melhor, coma aqui, né? Sentado, à mesa, com prato e isso ele falava muito bem. Eu tenho certeza que o que a gente come com talher engorda menos. É, o que ele fala, quando ele fala comer com talher, é justamente isso aqui. Uma mesa bem posta, preparada, são os rituais da alimentação. E comer com garfo e faca, uma mesa preparada, eu sempre falo, né, pras pessoas, Coloca um jogo americano, serve você mesmo como se você estivesse servindo uma visita que vai na sua casa, né? São esses rituais que fazem você comer uma quantidade de um prato e te satisfazer. Quando você vai num restaurante, aquilo que ele falou, o próprio prato, você passa uma hora comendo aquilo. Por quê? Porque existe todo um ritual, existe companhia. E aí a refeição toma um papel que ela realmente deve ter. E você consegue apreciar melhor a comida e não engordar, né? Comer com atenção plena, degustando aquilo, sentindo o sabor, descansando os talheres. Faz toda a diferença, faz toda a diferença. E aí quando você for comer aquele salgadinho, certamente, né, poder comer com a mão, salgadinho, alguma coisa de snack dessa forma, uma castanha, ela vai ter só o seu papel. Numa quantidade pequena, ela pode te satisfazer, se você tiver consumido um belo prato. Agora, às vezes as pessoas têm excesso de peso e isso é uma doença, mesmo como a gente já falou, o que a gente precisa é tirar o preconceito dos gordinhos. A gente não tem que ter preconceito contra eles. Ele sempre dizia que ser gordinho não é falta de vergonha. Vamos ver. Porque todo mundo acha engraçadinho. Pode reparar, muita gente acha, olha que engraçadinho, é gordinho, é sem vergonha. Não é, isso é uma doença. Mas olha o que prejudica a qualidade de vida e nós temos que atentar para isso mesmo. Não só para fazê-los emagrecer, para eles restaurarem a qualidade de vida, mas também para respeitar esse tipo de paciente que frequentemente não é respeitado. Esse recado é super importante. E tem mais um recado que tem a ver com isso aqui, ó. Água. Vamos dar uma olhada. Como regra, se você quer comer menos na refeição, porque isso vai te fazer bem, beba um copo de água durante essa refeição e a hora. E depois da refeição, o que seria? Quanto tempo depois? Depois, uma, duas horas depois da refeição, à vontade. Água é sempre bom, desde que você não exagere, porque hoje em dia tudo faz mal em exagero, né? Até água. Até água. Desde o nosso primeiro programa juntos há quase cinco anos, o doutor Alfredo sempre ensinou para a gente que comer bem é muito mais fácil e muito mais barato do que muita gente imagina. Ele era um extremo defensor disso aqui, ó. Arroz com feijão, simples assim, vamos ver. Tenho que comer feijão todos os dias? Não, você não tem que comer feijão todos os dias. Não é obrigatório. Mas eu gostei muito disso, porque está enaltecendo o arroz e feijão, que é um prato maravilhoso, não é, Sônia? No primeiro programa, nós falamos disso. Arroz e feijão se completam e tem as proteínas com todos os aminoácidos essenciais. Isso, pouca gente sabe disso aí. Vale como uma carne, vale como um ovo. Nós já falamos disso sempre, mas é uma mensagem que eu acho que os nossos telespectadores sabem. Arroz e feijão é uma mistura perfeita. Outra coisa que o doutor Alfredo valorizava demais, né, Cíntia? São os alimentos coloridos. A gente está aqui com essa cesta maravilhosa e com aquelas outras ali, ó, verduras, legumes também. Eu tenho certeza que ele ia falar muito bem disso. Por que os alimentos coloridos ele falava que eram tão bons? Coloridos de fonte vegetal, né? É, porque tinha uma brincadeira que o Thiago Leifel sempre fazia com o doutor Alfredo, que ele falava assim, ah, então vou comer só balinhas coloridas. Não é aí, não é isso. Mas enfim, essas cores dos alimentos, elas trazem fitoquímicos naturalmente presentes nos alimentos e que são antioxidantes. Então, você tem os verdes escuros, é agrupado, né, os verdes escuros, os amarelos, os laranjados. Tem mais fitoquímicos de um tipo, os roxos, tem mais antocianinas. Então, cada cor traz para o alimento uma característica importante. E a ideia é o que é? Entender todos esses nomes e saber suas funções e complicar a história? Não, é o que o doutor Alfredo falava. Colorir o prato. Pronto. Resolvido assim. Arroz, feijão, coloridinho, esse prato aqui está ótimo. O problema é que a população come apenas um terço do que ela deveria desses alimentos, dessas frutas e desses vegetais. Então, aí é que mora a chave da questão. Como torná-los atrativos? Então, picar essas frutas de uma maneira gostosa, fazer salada de fruta, fazer um espetinho para as crianças, tornar aqueles vegetais, né, não colocar assim cru no prato. Pica direitinho, corta o tomate em outros formatos. Então, faça uma homenagem para o doutor Alfredo, inclua mais alimentos coloridos na sua alimentação diária. E muita gente fez homenagens para o doutor Alfredo, nossos consultores ficaram muito chateados também, escreveram para a gente, ligaram para a gente para prestar suas homenagens. E porque nessa relação gostosa do dia a dia, o doutor Alfredo tinha muito essa questão da informalidade. Olha isso. Posso comemorar o meu aniversário e do bem-estar comendo tapioca? Deve. Sim e deve, e comemora mesmo. Aliás, eu adoro tapioca. Nossa, tapioca é bom. Faça isso. Todo mundo comemora. E quando o senhor gosta de tapioca? Porque ele lá come de manhã, de tarde, de noite, de madrugada também. Eu como no café da manhã, de vez em quando a minha mulher me prepara uma tapioquinha. Doce ou salgada? Salgada. Salgada, também prefiro salgada. Uma delícia. Eu saio com fome desse programa. E a gente saia sempre muito bem-humorado do programa com o senhor doutor Alfredo. Mas vamos ver agora um programa que ele participou com a doutora Ana Escobar. Você viu que eu chamo ela de Ana? Ela me chama de doutora Halpern. Agora eu vou chamar de Halpern também. Eu me sinto muito velho, assim. Não, não, não. Apacaxi com leite pode não combinar, mas vocês dois combinam bastante. Muito, muito. Adoro a Ana. Adoro a Halpern. Obrigada pela participação de vocês. Muito obrigado. Como é que ele chama? Halpern. Aí. Alfredo, é? Alfredo. Pode ser Alfredo no dia que você quiser. Tá bom. Então a gente... Doutor Alfredo, o senhor conquistou muitos fãs. Olha esse recado que está chegando agora na nossa tela interativa. Olha só. Vanusa. Doutor Alfredo era sincero, entendia como poucos médicos que somos falhos, sabia que sempre iríamos dar um jeitinho de enganar a nossa dieta. Dizia simplesmente a verdade e assim conquistou nossos corações. Deixou um legado de saúde e bem-estar para nós brasileiros. Ao longo desses cinco anos, quase cinco anos, a gente também recebeu um monte de mensagens na nossa tela interativa. Vamos ver mais uma. Acompanhando o programa conosco, é o Giovana Cardoso. Socorro! Meu intestino é muito, mas muito preso. Sofro com isso constantemente. Na maioria das vezes, acabo tomando laxante para ajudar. Mas isso não me faz bem. Gostaria que fosse naturalmente. O que posso fazer para melhorar? Adoro, doutor Alfredo. Sou fã número um. Isso é a melhor frase. Não, número um somos nós, viu? Desculpa, Giovana Cardoso. Você pode ser 1,002, mas um, eu e Mari disputamos esse cargo, né Mari? Acho que tem muita gente que disputa esse cargo. E a gente sempre tinha muito prazer de ter o doutor Alfredo aqui com a gente. E para a gente, era muito gostoso saber que ele também adorava fazer o bem-estar. Olha só. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Bom dia. Prazer estar aqui. Prazer de novo. Bom dia, doutor Alfredo. Prazer estar aqui. Eu acho que esse programa é gostoso. Parabéns para nós, né? Eu que estava no primeiro programa, agora vendo isso, beleza. Ótimo. Muito obrigado. É um prazer enorme falar de bem-estar com você. Foi um prazer enorme falar de bem-estar todos esses anos com você, doutor Alfredo. É muito duro essa despedida. A gente deixa aqui os nossos sentimentos, a família, os cinco filhos do doutor Alfredo, a mulher do doutor Alfredo, que também já esteve com a gente aqui várias vezes, a Cíntia Cercato. E é uma grande perda para o nosso bem-estar, para a nossa ciência, para a saúde do Brasil, mas também um grande legado que ele deixou. E a nossa missão aqui é continuar ensinando com essa simplicidade, passando um pouco desse conhecimento que você ajudou a gente a ter, doutor Alfredo. Você ensinou a gente, ajudou a gente a passar informação com mais facilidade, de forma com que todo mundo possa entender recados complicados e possa melhorar a qualidade de vida. E eu espero que essa fique sendo sempre a sua maior lembrança no coração de todos nós, né, doutor João? Exato. O Alfredo vai fazer falta para endócrino, para os alês alunos dele, para os pacientes, para todos. Vai em paz. E para os nutricionistas também.